Recentemente saiu a dublagem do arco de Marineford de One Piece E nessa dublagem tem uma dublagem do Antônio Moreno, dublador do Barba Branca, que faleceu E aparentemente o Glauco, que é o diretor de dublagem de One Piece, lançou um vídeo em homenagem ao Antônio Moreno E também a dublagem de One Piece em si, falando sobre a dublagem de One Piece O pessoal do chat pediu pra eu ver, então eu vou dar uma olhada aqui Bora lá, canal Mitsubukai, vamos assistir É difícil começar, mas a gente tem que dar o start aí Papo reto Bom, primeiro eu quero falar muito obrigado a todos que acompanharam essa jornada até aqui De Marineford, desde que estreou a dublagem de One Piece Uma dublagem muito importante pra popularizar o anime né, eu comentei bastante isso no vídeo do Guto que eu reagi que ele vê ali as melhores momentos da dublagem de One Piece Essa dublagem de One Piece além de muito boa, ela é muito importante pra poder trazer né, uma comunidade nova pro anime aqui no Brasil né, uma fanbase nova Em 12 de outubro de 2020 Foi uma conexão de paixão muito grande Faz quatro anos já mano Tá sendo um pouquinho difícil falar, vamos ver se a gente desenvolve isso E se acalma um pouquinho mais Não tem como contar o processo de Marineford sem falar Dar uma palavra boa sobre o que foi One Piece até Marineford né Tá Até porque eu vou contar algumas curiosidades aqui Beleza Sobre o nosso querido Antônio Moreno inclusive Por mais que alguém possa não acreditar O One Piece é muito abençoado Pelo menos pro que vem pra versão brasileira Ah Porque Se acontece algum erro de alguma coisa As coisas tomam um certo rumo De que tudo se encaixa E tudo dá certo no final Caralho, tem retcon até na dublagem de One Piece Pra tu ver com One Piece né Ou da Gênio Até erro de dublagem virar retcon Por que que eu tô falando isso? Porque Quando vieram os primeiros lotes de One Piece pra gravar É A minha preocupação era que a dublagem desse certa Óbvio Minha função junto ao estúdio Era que a dublagem desse certa Então eu utilizei força máxima Dentro de todos os personagens que iam aparecendo Então lá pelo episódio 60 e pouco se eu não me engano Teve a primeira aparição do Garp Mas antes de falar disso Eu sempre imaginei o profissional, amigo Fiquei muito amigo dele nos últimos dois anos de vida dele O Antônio Moreno né Sempre imaginei o Antônio Moreno participando Só que mais como isso era setembro de 2019 né Quando começaram as gravações de fato de One Piece Quando a gente começou com o filme Gold Sempre imaginei o Moreno participando do elenco Porque ele faz parte na minha opinião da elite da dublagem Em termos de qualidade 100% E como nós tínhamos até o fim de Alabasta Eu já tinha meio que na cabeça enquadrado ele num personagem Assim como todos os outros principais até esse momento da temporada Mas o que aconteceu Quando a gente gravou um pouco antes da pandemia Até o episódio 62 se eu não me engano 63 e 4 não foram concluídos porque Foram interrompidos porque Cara nem parece né Que tipo assim A dublagem de One Piece tem tanto tempo né Tipo começou em 2020 mano Parece que é algo mais recente né Mas assim já passou 4 anos velho Bizarríssimo A gente tinha que tomar rumo Sobre como seguir na dublagem E aí Surgiu a dublagem remota E tudo mais Só que Na época A gente que a gente gravou esse especial Eu coloquei o Antônio Moreno pra fazer o Garp O Garp Me remetia ao Garp O Antônio Moreno Pela presença Pelo porte avantajado Não que o Moreno seja um cara fortão Fisicamente falando Mas a presença A potência da voz A postura do Moreno sempre foi muito forte No Antônio Moreno E o Garp é muito representativo pra mim E o Luiz Carlos de Moraes Me traz tudo o que eu preciso nele Hoje Mas o que aconteceu Por que que Antônio Moreno não fez o Garp Eu não sabia se o One Piece ia continuar Então A minha função era dar um punch inicial Pra que tudo desse certo E que Provavelmente por isso então Que Por exemplo O nome dos golpes é em japonês né Talvez não fosse uma vontade Mas aconteceu porque tinha que dar certo né Então Existiu uma chance maior Dos nomes dos golpes Ser em japonês Agradar mais A fandom Do que em português né Pode ser também uma vibe dessa As pessoas gostassem de One Piece A minha preocupação é que as pessoas gostassem de One Piece Através da versão brasileira Mas também não tinha conhecimento Sabia que era importante a imersão através da versão brasileira Mas só me veio na cabeça O despertar disso Depois que estreou e depois da repercussão que teve Que eu não esperava De verdade Então Antônio Moreno foi primeiramente escalado pra fazer o Garp O Vô do Luffy Estou falando isso em primeira mão aqui Tá No canal Mitsubukai É Mas o que aconteceu Nessa época eu cuidava de um jogo Chamado Dead Vision 2 E o meu relacionamento com esse jogo Dead Vision começou no primeiro jogo Então Só que através do momento que passaram a ser gravadas as DLCs do jogo do Dead Vision Tá E o Não faço ideia de qual jogo seja Antônio Moreno No jogo do Dead Vision Ele era A voz que guiava o jogador Ele era se eu não me engano o Dead Sec do jogo Que guiava o jogador pela trajetória e aventura do Dead Vision Foda O jogo da Ubisoft Ah por isso que eu não sei então Ubisoft pra mim nem existe mais E Então a voz dele foi mantida no 2 No Dead Vision 2 Só que Na época que eu escalei ele pra fazer o Garp E na época que eu ia concluir essa parte do jogo O Moreno foi internado Pra curar Pra Por causa de um câncer Um câncer no estômago Tá bom Isso em 2000 Isso Por aí Essa é a fase Eu tava trabalhando com os dois jogos Com os dois produtos O jogo E a série Tá O que acontecia O Garp Era um personagem Que entrava ali Mostrava as caras E existia prazo Pra poder entregar os episódios Sempre existe Existem prazo Entendi Então o Antônio Moreno Tava internado Aí não deu né Pra A entrega dos episódios Só que como era um personagem novo E ninguém tinha feito Eu tinha que substituir Porque o Moreno tava internado Pro tratamento Pro início do tratamento Do câncer Então Eu achava até que ele ia ser substituído No jogo Que seria uma perda muito grande Ele fazia muito bem Como tudo que ele fazia na dublagem Mas o jogo Eu não consigo lembrar Porque acho que eu não vi o suficiente É um xodó que eu tenho no Garp É o Luiz Carlos de Moraes Tudo acontece como tem que ser Eu não vejo outro dublador hoje no Garp Além do Luiz Carlos de Moraes Eu amo o Luiz Carlos de Moraes Mas O cliente do jogo Esperou o Moreno voltar Esperou o Moreno voltar De recuperação Claro Ainda fazendo os tratamentos dele Sim Da cirurgia O pós-cirúrgico dele Foi bem Foi bem emocionalmente falando Foi bem complicado Porque Pra falar disso Tem que falar Como é o Antônio Moreno Profissional dentro do estúdio Como é o Antônio Moreno Em termos de qualidade de gravação O Antônio Moreno sempre foi uma máquina De extrema qualidade Eu digo máquina Pela assertividade Pela captação de feeling do personagem E execução através da voz A voz dele E ele fazia o Dead Sec Que era uma voz já processada No original Isso é uma curiosidade O original tinha a voz processada Então estava mais rápida E o Moreno sempre teve uma dicção muito boa Só que encaramos o primeiro obstáculo Ele estava com dificuldades Porque emocionalmente falando Ele estava se recuperando E eu e mais E aí é complicado também No estômago, mano Eu não sei se influencia Mas para poder falar Para poder dublar Tipo É Deve ter alguma complicação Deve atrapalhar um pouco também Eu imaginava que O processo era lento Porque ele precisava Meio que Adquirir uma confiança Para que tudo fosse correr bem Para que tudo desse certo Ele estava preocupado Do trabalho dar certo Precisava trabalhar Porque já estava muito tempo Sem trabalhar Pois bem Foi muito difícil o processo Mas ao mesmo tempo Muito vitorioso Porque nós conseguimos Executar esse projeto com ele Ele é a voz Do Dead Vision 2 Continuou sendo a voz Do Dead Sec Em Dead Vision 2 Maneiro E passou Eu falei Cara Putz O Unpice é longo Mas vamos torcer Para que outras temporadas Apareçam E A gente tem a chance De trabalhar novamente Com o Antônio Moreno E passou mesmo O jogo Foi terminado Ele conseguiu Terminar as gravações E E A série Continuou também Está bem abalado Ele está bem abalado Emocionalmente Só que a gente Nós tivemos A virada do ano Nós tínhamos Até o episódio 130 Que é onde Encerrava É uma parada pesada Porque assim O Antônio Moreno Ele faleceu Tem dois anos Mais ou menos Mas é uma parada Que aparentemente Machuca ele até agora Então realmente Esse processo Do tratamento Do Antônio Moreno Deve ter sido algo Meio punk Câncer é uma parada Muito complicada Muito complicada Falar basta Foi em novembro De 2022 É Vai completar Dois anos Em 2024 Então Mesmo assim Passou-se um tempo Mas mesmo assim Ainda machuca Ainda pega ele E nessa época Eu tava No início De One Piece Eu tava em Como fã Da série Eu tava assistindo Water Seven Então Eu já tinha passado Pela primeira Aparição Do Barba Branca E eu tava Caminhando Pra segunda Aparição Do Barba Branca A primeira Se eu não me engano É no episódio 151 Ele nem fala Direito lá Ou 152 Mas a segunda É no 319 Também E eu olhei Aquilo Me emociona muito Porque Eu achava Que o garpe Era pro Antônio Moreno E que talvez Não encontrasse Nenhum outro Personagem Tão Carimbado Pra ele fazer E tão confortável Mas olhar O Barba Branca Com a história Dele E É A condição De vida Dele Naquele momento O Barba Branca Também tava doente Tipo A gente não sabe Qual que era a doença Do Barba Branca Mas ele também tinha Problema de saúde E tal Eu lembro que A primeira apareção Do Barba Branca Completa Ele tá com Os bagulhos Tipo Faz um tratamento E etc Ó a doideira Me fez muito Trazer a certeza De que tinha Que ser o Antônio Moreno Naquele papel Né Pois bem Chegou A época da pandemia Todo mundo Se guardou Pra saber O que fazer E como trabalhar E eu assistindo Consumindo One Piece A todo vapor Em casa Minha cabeça Ele tinha câncer Então existe uma teoria Que o Barba Branca Tinha câncer Só que é uma teoria Né Não tem como saber O que ele exatamente tinha É porque o One Piece Geralmente não fala Né A doença dos personagens O Roger também Tava doente Mas a gente não sabe O que que é É através do streaming É através do streaming E eu cheguei em Marineford Eu cheguei em Marineford E foi uma fase Que a dublagem Estava definindo Como seria A volta ao trabalho Nos moldes de proteção Através dos Home Estúdios E até É que nessa época Que eles gravaram Marineford E ainda estava tendo A pandemia Através da gravação Remota Dentro Cada um Fazendo seu home studio Ali do jeito que dava E eu tinha testado O meu E eu brincava muito A tristeza De estar passando Por aquele momento Me fez assistir E ao mesmo tempo Imaginar como seria O Antônio Moreno Naquele papel Porque a dublagem Estava muito distante Disso Porque como seria Porque quando começou A pandemia Entra um outro dilema É O Moreno Foi internado Novamente No primeiro semestre De 2020 Se eu não me engano Para resolver Algum probleminha Simples Do pulmão Naquele momento Mas que Delicadamente Resolveram Não mexer Porque já Estava com complicações O pulmão Aí é complicado Principalmente Porque O cara Ele é dublador Então ele Trabalha com a voz Com o fôlego Se começa A dar problema No pulmão É muito complicado Então Ele passou Um tempo Com Certos cuidados Médicos Que Só pôde voltar A gravar Depois de alguns meses Mas mesmo assim Sem manter Uma constante Porque Vira e mexe Ele tinha uma recaída Isso é ruim Para o dublador Porque o que Abastece bem O dublador São os fixos São os personagens Fixos Que a gente tem Nas séries E que Quando eles se acumulam É que Uma rentabilidade Melhor Acontece E ele não Conseguia sustentar Isso Porque Uma semana Ele gravava bem A outra semana Não tão bem Na outra A voz Dava umas Falhadas Nisso Nisso Vinha Tosse 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 E em casa Assistindo a esse streaming Eu gravei Eu brinquei de gravar As falas do Barba Branca Com a minha voz Imaginando Antônio Moreno E Copiando Tentando transmitir As inflexões dele No papel E aí Ajustando Legendas Porque Quem fez Precisa da informação Mais rápida Mas você tem Um personagem falando E aí Quando eu me dei por mim Eu tinha gravado Tudo que o Que o Moreno Tinha Que eu pensava Que o Moreno Tinha que fazer Com a minha voz Estamos em 2020 Gravamos lá Terminamos Foi maravilhoso Terminamos Alabasta Depois de Alabasta Vieram mais confusão Em termos da sequência De One Piece Nossa Em Alabasta Ainda não tava Tipo Firme Que ia continuar Dublando tudo Porque eu lembro Quando lançou O One Piece Dublado Pela minha memória Foi um sucesso Tá ligado? Eu lembro que o pessoal Falava muito Eu lembro que Tinha furado um pouco A bolha Tinha Gerado uma popularidade Maior E tal Então ainda Existiu uma dúvida Meio louco Porque a próxima fase Foi Stampede Gravamos já Stampede Logo que terminamos Alabasta Ou seja Mais um outro salto A frente De One Piece Mas um salto Mais largo Fomos pro episódio Novecentos De One Piece Pra poder gravar O filme Estando no Cento e Trinta Que era bem o comecinho E ok Nisso O Moreno Levando do jeito Que dava Trabalhando Algumas pessoas Não confiando tanto Mas aí Tinha situação Que Ele tava bem Durante três semanas Dava aquela cansada E tal E internava novamente Aí eu fiz um teste Com ele Eu peguei um dorama Pra dirigir Que chama Pousando no amor Vocês podem até reparar Ele fez O pai De um dos Dos protagonistas Lá do Do John Huck Que casa com a Seri Que é um encontro Entre as duas Coreias Ele fez o pai Um militar E eram treze episódios Se eu não me engano E eram gravados De um a dois episódios Por semana E eu tava feliz Porque o Moreno Tava Ah Um a dois episódios Por semana É pouca coisa Eu achava Tipo assim Na minha visão Eu achava Quando eles dublavam Uma parada Era tipo A semana inteira Dublando tudo Tá ligado A gente pegava ali A semana inteira Dublava tudo Mas aparentemente não Tem uma pausa Tipo Um dois episódios Por semana Tá ligado Então demorou Demorou A plena A plena força A plena força Plenos pulmões Mesmo Gravando Falei Caramba Me alimentou Uma esperança Depende muito Do cliente É Provavelmente É uma visão Errada que eu tenho Eu não sei Como é que funciona Exatamente o mundo Da dublagem Ele vai conseguir Chegar até O Barba Branca Porque Já tinha rumores De que a dublagem De One Piece Seria Continuada Mas quando chegou No último episódio Da novela Ele tava Se preparando Acho que era isso Que eu entendi Se não se preparando Aconteceu um pouco antes Ele caiu No banheiro Da casa dele Aí é foda Machucou A costela dele É foda Tem um negócio de cair No banheiro É foda Minha avó No final de 2022 Ela caiu Saindo do banheiro Bateu com a cabeça No chão Teve uma parada Cardiorrespiratória Deu sorte Que conseguiram fazer Massagem cardíaca E ela voltou Aí teve que ficar internada Quase um mês E tal Deu problema no cérebro Hoje em dia ela tá bem Mas tem um negócio Do banheiro É foda Tipo Ela tava gripada Na época Ela ficou fraca E caiu Então o pessoal Que tá debilitado Não pode Ainda mais de idade Assim Não pode tomar banho Sozinho Tá ligado Ou não pode Ficar sozinho Totalmente Porque qualquer hora Tu fica debilitado Cai E aí nisso que tu cai Tu se quebra todo E ainda guerreiro Foi até o estúdio E me comunicou Falou Glauco Eu tô aqui Mas não consigo respirar Me machuquei sério Mas muito firme Assim falando Me desculpa O cara Olha só O cara teve câncer No estômago Aparentemente o câncer Passou pro pulmão Ele ainda caiu E machucou a costela Protege o pulmão Tá ligado Então Meu Deus Muita complicação Isso no telefone Falei Imagina Não tem que me pedir Desculpa nenhuma Vamos ver o que dá pra fazer E ele internou Pra cuidar dessa Se eu não me engano Dessa costela trincada O que aconteceu Aconteceu A monitoração dele Pra que ele pudesse Sair do hospital E quando tava quase Pra receber alta disso Diagnosticou Covid Esses dias eu tive um apagão No rolê E caí de cara no chão Quebrei o óculos E foi mó merda Tive que ir no neuro e tal Pois é mano Complicado Mas agora tu tá bem né mano E o Moreno Sempre fumou muito né Então Uma coisa muito Preocupante Nesse sentido E Ele tinha tomado A vacina já E saiu do hospital Teve o processo De recuperação Covid nunca é fácil Pras pessoas Que pegam a primeira vez E teve a recuperação E ficou Ele ainda pegou Covid mano Puta merda De não sentar mais Não conseguir se afirmar mais Numa série Por conta das debilidades Uma hora tá bem O clima muda São Paulo é uma coisa Meio louca né Toda hora muda O clima Não tem uma coisa Constante Climática né Na parte climática E eu falei Poxa Não vou ter o O cara que eu quero Pra fazer O personagem que eu mais gosto De One Piece Sim É o Barba Branca O personagem Foi o mesmo tipo Do meu câncer Só que o meu Foi do testículo Pros dois pulmões Foi horrível Por sorte Sou galo cego e mortal E me curei em oito meses Cara Eu não fazia ideia Que tinha como Tipo um câncer E de um lugar remoto Pra outro Tá ligado Porque tipo assim Eu pensava que o câncer Só passava pra órgãos Perto Né O testículo é longe Do pulmão né Tipo Eu realmente Não fazia ideia Que tinha como Que eu mais gosto E ok A gente ficou torcendo Pra que ele pudesse Durar O máximo possível Já me vinha na cabeça Ele vai embora Ele já tá indo embora O Antônio Moreno Tá indo embora Porque ele já teve Já um Highlander Assim Teve várias vidas Eu não conheci Ninguém mais forte Que ele Assim E Já tinha assumido De que eu não ia ter O cara que eu queria No meu personagem Que eu mais gostava Mas aí eu lembrei Se ele pelo menos melhorasse Eu podia começar A pensar numa loucura E aí eu perguntava E eu comecei a falar muito com ele De 2020 pra 2022 Porque a gente passou Por um processo Na dublagem Que era A aprovação Das pessoas Poderem gravar presencialmente Quem não tinha condição De ter home studio Ou não De poder gravar ou não E eu lembro que Dentro dessas frentes Que tomou a decisão Que tomou a decisão De tentar colaborar Com as pessoas Que não tinham home studio O Moreno assumiu O Moreno assumiu A última grande batalha dele Na dublagem Porque ele sempre foi Porque ele sempre foi líder De movimentos na dublagem Sempre foi o cara Mais prejudicado Nos movimentos Porque Ele foi o mais punido E ficou Sempre O mais tempo Sem trabalhar Do que as pessoas Do que os outros dubladores Porque ele era o líder Porque ele era o líder De movimento Então tinha uma pressão maior E ele entrou Na última batalha dele Com a dublagem Para defender Esses direitos Das pessoas Poderem gravar Presencial Presencialmente Aqueles que não tinham Condições financeiras E é caro Ter um home studio É bem caro Deve ser papo De 10, 20 mil reais Para ter um home studio Porque tu tem que ter Tudo profissional Tem que ter isolamento acústico É um bagulho Bem caro mesmo O próprio Kitsune Ele fez um Na casa dele E foi bem caro Ele fez uma cabine Com isolamento acústico Microfone profissional Mesa de som E hoje em dia Se não me engano Ele até se arrependeu Porque ele nem usa Tanto para gravar Ele vai direto No estúdio Tipo é bom É útil Porque ele tem Na casa dele E etc Mas acabou sendo Um investimento Que no final das contas Talvez não tenha Valido tanto a pena Sabe Mas na época Era essencial Hoje em dia Decente É caro Você comprar Um microfone bom É caro Você ter um computador Bom Para atender As necessidades Igual a que um estúdio Atende quando você vai gravar E Briggs explicou Que só de cofre E servidor seguro É uma bala Porque eles não podem Vazar informação De jeito nenhum É tem isso também O Briggs falou Que tem que fazer Os bagulhos de porta Com senha Computador Criptografado E tudo Com certeza Para poder não vazar Para não ser hackeado E perder tudo Então Deve ser uma loucura Uma loucura Para ter ideia O Briggs na época Teve que improvisar Com dois guarda-roupas Para fazer um home studio Já que não tinha grana Para fazer o negócio completo Caramba O Guilherme Briggs Não tinha grana Para conseguir fazer um home studio Para ver como era caro Porque o Briggs É gigantesco Na minha cabeça Ele é gigante Na minha cabeça Ele era rico já Tá ligado? E eu tenho muito orgulho De ter participado Muito orgulho mesmo De ter participado Com ele Dessa batalha E Nada é por acaso Como eu falei Que No próprio One Piece Acontece tudo Com o tem que acontecer Sim Isso serve Para me aproximar dele Eu escalava Antônio Moreno Em tudo que eu podia É E eu comecei A pegar muitos Trabalhos pontuais Na época Estavam dublando Jojo E tem até vídeo Dele dublando Joseph Deitado na cama Com dois guarda-roupas Dos lados Deitado na cama Como assim Como é que se dubla Deitado na cama Para filme Que era uma coisa De execução De única ida Ao estúdio E ele me falava Tá difícil de trabalhar Tô dirigindo um pouco Mas As pessoas já não confiam Porque Eu não consigo Me manter nos personagens Falei que difícil E aí ele começava Me contar As histórias Das paralisações Da dublagem Das batalhas Como se conseguiu isso Como se conseguiu aquilo Falava com ele No telefone E ele sempre foi um cara Muito fechado Ele sempre foi muito fechado Ele só queria fazer O trabalho dele E fumar o cigarrinho dele E ir embora Pra Não sei se antes De ir embora pra casa Mas ele tomava Cervejinha Ele não gostava Que falava Que era quente É Temperatura normal Não tome gelado Tome na temperatura ambiente Pra você sentir o gosto Então a gente faz Toma Cerveja gourmet Que dá pra tomar Na temperatura ambiente Porque de resto As cervejas brasileiras São muito ruins Aí não dá Tem que tomar gelado Dá pra cerveja quente Moreno Não Temperatura normal Então era isso Só que Eu Comecei a observar E sempre preocupado Com ele Aprendi As histórias E tudo mais E aí Eu comentei Com um colega Depois de um tempo Um colega Acho que de direção Se eu não me engano Falei Caraca Eu queria poder Contar com o Antônio Moreno Faz muita falta A voz dele Faz até hoje Ele voltou a gravar Falei É Voltou cara Veio gravar um filme Comigo semana passada Aqui Tava show de bola Falei Ah mas até quando É Não sei Mas Você precisa dele Fala com ele Pra não comprometer Nem nada E tal Falei Falo Eu fui pra casa Pensando Compartilhei isso Com Com dois amigos Que era o Francisco Júnior e o Adrian Na época Grande Francisco Júnior Eu sou muito fã dele A gente tava montando Começando o Mitsubukai E me apoiaram muito Tem muito incentivo deles Isso que eu fiz 100% E muito graças a Tem uma parte muito gratificante Da galera do Mitsubukai Dos membros do canal Mitsubukai Porque Eu transcrevi Toda a minha brincadeira Dublando o Barba Branca Em casa Através do streaming Fazendo com a minha voz Eu coloquei tudo em texto Com os cortes Devidos de 20, 20 segundos Eu montei um mapa Eu não sei Eu não Bati o pé Vou fazer Mas eu comecei a fazer Porque até você chegar A conversar com a pessoa Você tem que passar Por um processo E deixar tudo pronto Eu comecei a fazer Eu cortei texto Eu fiz Tirava de ouvido Algumas coisas Que faltavam Do que eu pegava Da tradução Em termos da legenda A legenda tem que ser Mais dinâmica E eu deixei pronto Eu deixei tudo pronto E aí Eu me vi na situação E agora Glauco? É uma loucura Você pode Perder seu trabalho Você pode Me veio um monte de coisa Na cabeça Mas eu agradeço Ao papai do céu A decisão que eu tomei Ah que bom né Que ele deve ter metido louco Deve ter falado Não mano Vamos tentar Porque eu toquei Um foda-se muito bonito Passei a mão no telefone Falei Moreno O negócio é o seguinte Tem um desenho Que tá fazendo sucesso agora E tem um personagem Que tem que ser você Começo de dois Tem que ser você 2021 isso Tá Vamos datar as coisas Começo de 2021 Tem que ser você Tem que ser você Eu sou apaixonado Pela série O cliente não renovou A temporada ainda Porque não é o momento Mas eu acho que ele vai renovar Mas eu queria apresentar Sua voz No momento certo Pra que ele conhecesse Tivesse conhecimento Da sua voz Do seu trabalho E eu acho que vai dar tudo certo Ele falou Eu tô sem trabalhar Eu tô Trabalhando pouquíssimo Mas dirigindo uma coisa ou outra Quando eu aguento Mas eu topo Eu preciso trabalhar E as pessoas não estão me dando trabalho Porque eu entendo Que eu não tô conseguindo Sustentar os projetos Eu confio em você Garoto O Moreno Falou pra mim Uma coisa que Que é Nossa Carrego E deve ser uma merda Tipo assim né Esse sentimento Porque tipo assim Porra O Moreno É como se fosse Tá ligado Um mestre Pra várias pessoas Da dublagem Principalmente pro Glauco Então ele vê Tipo a pessoa Que foi espelho Pra ele Pessoa que foi Que motivou ele Talvez a querer se tornar Um grande dublador Né Nessa posição De fragilidade Deve machucar muito né Cara Muito, muito, muito mesmo Com muita Muita alegria Eu não vou chorar não Não se preocupa Pode chorar cara Se quiser chorar pode chorar É bom botar pra fora É É importante Dessa parte Dessa geração nova Da dublagem Você pode fazer A diferença pra muita gente E eu confio muito em você E isso é uma coisa Que me arrepia Até cabelos Onde eu não tenho É uma satisfação É, deve ser foda né Tu ouvir isso De um cara Que tu admira né De um cara Que é referência Nacional em dublagem Tá ligado Tipo Tu é um dublador Tu se inspira nesse cara Esse cara é uma referência Pra dublagem brasileira E ele fala essa parada Pra tu mano Pô é uma conquista De uma vida Não é todo mundo Que tem Esse tipo de De glória Tá ligado E muitas pessoas Não vão ter Porque o Antônio Moreno Não tá mais entre nós Então É como se eles pudessem Ouvir isso dele Tá ligado Que com certeza Vários dubladores Hoje em dia Conhecem né Conheciam o Antônio Moreno E admiravam ele né Óbvio Que nada paga assim Sabe Eu já chorei muito Já Já devem ter imaginado O que aconteceu Pra vocês terem Marineford agora Não é IA O elenco Não gravou a série inteira Ele topou Entrar no estúdio Comigo No primeiro semestre De 2021 Ele entrou comigo E gravou Em dois finais de semana Todas as falas Do Barba Branca Por cima do que eu tinha feito Isso é muito foda Isso é literalmente muito foda Sem ter certeza Tipo assim Sem ter certeza Se Iria Ou não renovar A dublagem de One Piece né Aparentemente Tipo foi um Tiro no escuro E aí Literalmente ele meteu o louco Tá ligado E Aquilo foi uma sensação Maravilhosa O processo disso Claro Teve as limitações dele Peito muito cheio de catarro né A gente tinha que quebrar muito As falas em pedaços Pra que ele pudesse fazer com fôlego Eu fiquei surpreso com o resultado Porque parece que Uma energia De outro mundo Lutava com ele ali Cara bizarro Porque tipo assim Tu vê a dublagem né Eu vi a dublagem do Barba Branca né Principalmente naquele momento final ali Pô parece que ele tá A 100% Tá ligado Bizarríssimo pô E ele com vontade Ele deu o grito mais icônico Ele deu a fala mais icônica De One Piece na minha opinião Com toda a força dele Acho que até mais do que a força dele É você imaginar que Aquilo foi dublado Por uma pessoa Que Que nem ele falou né Já tava partindo Né Que não tava bem Pô é um absurdo Pra tu ver o nível do cara né Velho Pô E eu vivenciei Isso foram os dois finais de semana Mais marcantes pra mim Na dublagem Quero agradecer muito 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 Na época No estúdio Meu sobrinho Passou a trabalhar Roberto Fucunaga Jr Começou a trabalhar como técnico da empresa E Começou a trabalhar como técnico da Unidub Ficou um tempão como aprendiz Virou um Um ótimo profissional Muito habilidoso E eu contei pra ele essa loucura Ele topou comigo Eu entrei com ele no estúdio Aluguei um estúdio Entrei com ele no estúdio E ele cuidou dos Dos tratamentos de áudio do Moreno Me entregou Tudo 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 do Moreno Todos os ensaios A sessão completa Mais uma pasta Com todos os ensaios dele Pra que eu pudesse escolher Se eu quisesse mudar de ideia De última hora É uma Uma inflexão diferente Do Antônio Moreno Então obrigado Robertinho Você fez parte da História da dublagem Foda Nós gravamos Aquele cordial Muito obrigado Quando acabou Ele agradeceu Sempre muito durão Sempre muito Com uma postura de De pai o tempo todo E gravamos E gravamos Eu olhei pro Robertinho E falei Nós não podemos perder isso De jeito nenhum Eu distribuí em 3 HDs externos E subi pra nuvem também E guardei E guardei Guardei No meio de 2021 Chegou a skype A gente começou a gravar skype Nossa Mano Olha que loucura Eles gravaram A voz do Antônio Moreno Pro Barba Branca Com um conteúdo Tipo De streaming Que ele Não era o oficial Que ele tinha recebido Ali Ela basta Tá ligado Antes de skype E o bagulho só saiu agora No dia 24 Que doideira Cara Doideira Doideira Realmente Ele meteu o louco Ele meteu o louco Poderia ter dado Muito errado Poderia ter dado problema Né Com questão de licenciamento E etc Porque Querendo ou não Ele fez tudo por conta própria Mas no final Valeu a pena Muito foda E onde apareceu O primeiro episódio Do Do Barba Branca E aí Eu registrei Oficialmente Antônio Moreno Como Barba Branca Quando chegou o episódio Só que Ele não teve Condição de gravar Ele foi no estúdio Pra gravar Não teve condição de gravar Eu queria Ter experiência com ele de novo Porque se ele conseguisse gravar Eu anulava Aquele áudio Daquele primeiro episódio E gravaria com ele Vamos registrar O cara oficialmente Em estúdio Não conseguiu gravar Mas Eram Quatro falas Se eu não me engano Então Ele realmente não tava bem Né mano Tipo Quatro falas Ele não conseguiu gravar Mano Já devia tá muito mal Né mano Isso é foda 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 demais Cara Câncer é uma doença Maldita Ele foi até o estúdio E eu coloquei Que ele conseguiu Realizar o trabalho Porque eu tinha Aquele episódio As quatro falinhas Separadas ali Tá tudo certo Tava tudo limpinho E deu tudo certo Tô pensando pra ver Se não falta nada Mas A gente terminou Skypiea Veio Enes Lobby E No episódio No fim da temporada Que é o episódio Onde o Shanks Encontra o Barba Branca É o outro ponto Onde ele aparece E depois só Volta a aparecer Quando realmente Começa Marinho Ford Que é o que estreou Há pouco tempo Sim E eu Dei o primeiro indício De que eu tinha Pelo menos o backup Daquele episódio Porque teria que trocar ele Ele já não tava Em condição de fazer Isso já estamos falando Do meio de 2022 É Quando chegou Enes Lobby E eu falei Não vou trocar Eu tenho Eu gravei com ele Antecipado Garantiste Um pouco as falas Aí já me perguntaram Por que que eu fiz isso Eu falei Porque eu acho Que tem que ser o cara Porque eu acho Que tem que ser ele Uma coisa que eu sinto Uma coisa que tem que acontecer E tudo certo Continuou nesses trancos E barrancos Meu último trabalho De fato Com ele E foi um ano Antes dele Deixar a gente Pra quem tiver curiosidade Foi na série Animada Tekken Onde ele fez O Heihachi Mishima Meu técnico Era o Wesley É o último trabalho Dele em estúdio Imagino Na época Wesley Clay E ele gravava o Heihachi De uma forma Que eu nunca vi ele gravar Na época Que ele estava Indo e vindo Do hospital Nessas indas e vindas Do hospital Ele gravou Como se não tivesse nada Eu fiquei impressionado Porque é um mestre Com vários punts Na fala Gritos Aí o Wesley Virou pra mim E falou Cara Eu acho que ele Tá benzão Ele vai Tocar E vai vencer Mais essa E eu lembro Que eu comentei com ele Eu falei Cara Não gosto De falar Essas coisas Porque eu já passei Por isso Já vi Outras pessoas Nessa condição É uma coisa poética Mas às vezes A poesia Se faz real Sim Uma lâmpada Muito útil E muito forte Antes de ela Se apagar Pra sempre Ela brilha O máximo Pois é mano Isso acontece até mesmo Em casos de pessoas Que estão internadas Geralmente a pessoa Tem uma melhora E aí todo mundo Acha que a pessoa Vai melhorar Aí passa tipo Um dia Dois dias A pessoa falece Por quê? Porque isso acontece E geralmente Os médicos já sabem Que a pessoa vai falecer Quando isso acontece Excluindo alguns casos Específicos No caso aqui É diferente Eu tô dando um exemplo aqui No caso A pessoa internada Quando tá em coma Essas paradas assim Porque o corpo Ele usa a última Reserva de energia Pra tentar De alguma forma Arrumar uma solução Aí a pessoa Tem aquela melhora Ela acorda Ela consegue comunicar Falar Mexer o braço E aí quando acaba Essa reserva de energia A pessoa falece No caso aqui Do Antônio Moreno Com certeza Não é a mesma coisa Óbvio né Porque ele ainda teve um ano Então foi uma parada Mais poética mesmo né Ele teve aquela potência vocal Pra poder dublar Como se fosse A última dublagem De estúdio dele né É isso que ele tá querendo falar aqui Eu peguei um exemplo Isolado né No caso E eu Tô com receio disso Não não Você vai ver Gualcão Vai dar tudo certo Ele vai ficar um tempo Mais com a gente Eu não sei se ele tava No quimioterapia né Mas que nem eu falei Minha manhã no passado Ela ficou internada Ela foi internada algumas vezes E teve um mês Que ela ficou internada direto E o médico tinha dito Que ela tava com câncer E ela chegou a fazer Quimioterapia né E É muito ruim Uma sessão de quimioterapia E tipo Ela teve alta Dois dias depois Ela senti Ela ficou uma semana sentindo dor No corpo É Se sentindo náusea Se sentindo mal O cabelo dela começou a cair Ela teve que raspar Até hoje Tipo Já passou um ano Quase Um ano não né Passou aí uns Seis meses Até hoje O cabelo dela tá crescendo ainda Ela se sentia muito mal Com o cabelo Ela teve que usar peruca Por um tempo É A quimioterapia Ela é muito cruel Também Tipo É a solução Né Pra resolver o problema Mas só que Ela machuca Velho Eu tive Meet Eu era criança na época Tinha 12 a 13 anos Quimioterapia é absurdamente forte É diferente Queima tudo Sim cara A minha mãe falava isso Que queimava É um processo Muito invasivo Né E É complicado mano É extremamente complicado Tá ligado Muito Muito complicado O mesmo O mesmo O mesmo E O médico né Falou Que ela não tá com câncer E tudo mais E aí Tipo Depois de uns meses Né Induzindo ao hospital O médico falou Que ela não tava com câncer Que deixou errado Né E tudo mais A questão Que ela tava com uma Tuberculose No glang Nas glândulas Né E aí Era muito parecido Com um linfoma E etc Tudo mais Só que tipo Um mês mano Um mês velho Uma quimioterapia né Foi a primeira É a mais forte Mas ela ficou muito mal Muito mal Muito mal Muito mal Muito mal E Tipo Muito doido isso né Porque Enfim Imagina a pessoa Que tem que fazer Um tratamento completo Né Do câncer E etc Né O O meu pai Ele tá com um tumor Né A gente descobriu Recentemente E aí ele tá fazendo Biópsia Exame né Provavelmente é Câncer E aí ele vai ter que Tipo Passar por isso também né Provavelmente É Ele vai ter que fazer cirurgia E tal Maior E aí tipo Eu fico imaginando né Tudo de novo Tá ligado Porque Com a minha mãe Foi uma só E foi tipo Muito ruim de ver Meu pai Talvez seja mais né Que no caso dele é Isso Então Com certeza mano É algo tipo Muito complicado Pra você que tá de fora Vendo Imagina pra você Né Que tá vivendo aquilo Deve ser muito ruim assim Muito ruim Porque Tipo Ao invés de passar uma sensação Que Você vai melhorar Porque A quimioterapia é pra você melhorar Parece que você tá piorando né Porque É É uma porrada atrás da outra né Então É muito complicado mano Muito complicado mesmo No mês seguinte Ele internou Em 2022 Não saiu mais E veio a óbito Três meses antes De ele falecer Foi quando Estreou Eu não lembro se Acho que foi Esse episódio De Skypie Foi quando Estreou Skypie E teve a primeira Aparição Do Barba Branca Então Em vida Ele viu a estreia Ele soube da estreia Do Barba Branca Através da voz dele E o Moreno Nunca participou De grandes coisas Assim De Pra aparecer né A gente já tava Com o canal Mitsubukai Químio é tão complicado Que tem algumas pessoas Que optam por não fazer Sim Por isso tem muitas pessoas Que optam por tratamentos Alternativos Só pra ser um paliativo Tá ligado E é tanto sofrimento Que as vezes a pessoa Ela não quer Tipo As vezes a pessoa tá com câncer É um câncer muito agressivo né E aí A pessoa sabe Que talvez não vai conseguir né A chance é muito pequena Então a pessoa Ao invés de tipo Viver Um ano Seis meses né O tempo que resta No hospital Tratamento Passando mal A pessoa Prefere viver Sabe As últimas forças Assim Então É muito complicado Cara Muito complicado mesmo Assim Muito 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 mesmo Pô Eu não julgo Tem pessoas que falam Tipo Ah é uma atitude egoísta né Porque as pessoas ao redor Estão preocupadas E etc Mas É egoísmo também Da nossa parte Tipo julgar Quem quer tomar essa atitude Porque a pessoa É uma pessoa que tá sofrendo Tá ligado Não é a gente A gente vai sofrer Tipo quando a pessoa partir Tá ligado Mas A pessoa Vai ter o descanso dela né Vai ter a paz dela E com o tempo A gente vai se acostumar Com essa ideia né Vai doer pra sempre Mas a gente vai se acostumar Mas a pessoa Ela tem direito de escolher Como ela quer partir também né É a vida dela Tá ligado E A gente sempre fez Uma live especial De lançamento Em cada etapa Da versão brasileira Lançada E a gente convidou ele Foi num estúdio legal Pra caramba E eu comentei com os membros Do canal Que ele estaria E muita gente Ficou emocionada Porque gosta muito Do trabalho dele Gostava muito Do trabalho dele Fizeram uma homenagem Fantástica pra ele Quando a homenagem Entrou Isso tem no canal Mitsubukai Só que quando a imagem Entrou Da 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 homenagem A câmera não Saiu e só mostrou A homenagem A câmera não Pegava mais ele Enquanto rolava A homenagem Aquilo ia durar Ia terminar E a gente ia pro intervalo Eu nunca vi esse homem Chorando Mas ele chorou Muito E Como ele já tinha Se despedido Fechou A parte da gravação Que correspondia A participação dele E Ele foi embora O André Um dos filhos Dele Tava junto A gente tava com a filhinha E ele se emocionou muito Ele chorou Foi três meses antes dele Partir pra outro plano Moreno Veio a óbito No segundo semestre De 2022 22 de novembro Eu acho E nós Tínhamos Nós estávamos À espera De Thriller Bark Foi quando ele faleceu Eu já estava trabalhando Em Thriller Bark Começando a trabalhar Em Thriller Bark Quando eu soube Do óbito dele Eu já esperava Eu tava no estúdio Faltava meia hora Pro meu almoço Eu olhei aquilo Não quis dar muita atenção No celular Perto da hora do almoço E Eu passei O meu almoço Todo chorando Sozinho no estúdio Eu não almocei E eu fiquei lembrando De tudo que Passou naquele tempo Parecia muito tempo Mas ao mesmo tempo Tudo muito rápido Foi pouco tempo Mas parecia que eu conheci O cara há muito tempo Eu nunca chorei Desse jeito Nem por um familiar E eu não tinha tempo De vivência Com ele Pra sofrer Daquele jeito Eu não sabia explicar Ok Ele foi A gente tava começando Thriller Bark Atingimos Graças a Deus Um outro marco Na história De One Piece No Brasil Nessa época Já tava bem popular A dublagem De One Piece Primeiro filme pra cinema De One Piece Que estreou no Brasil Deu super certo E todo mundo Muito feliz E tudo mais E eu guardando Aquilo comigo Quem sabia Era o Adrian E o Francisco Na época Guardei aquilo Até porque a gente Não sabe se ia continuar A dublagem Ou não Mas Virou o ano Hoje É Seis De abril De 2024 Estou gravando Esse vídeo Virou o ano 2023 E uma expectativa E uma expectativa Muito grande De termos A continuidade Até chegar Marineford Que é onde O Barba Branca Entra Sim E em junho Em junho De 2023 Se eu não me engano Tudo Fechado e preparado Pra gente Começar Essa jornada Nova E aí Eu tive escolha Era Substituir o cara Ou eu botar As cartas na mesa Conversar com o estúdio E botar toda a minha Paixão A minha loucura Pra fora E rezar muito Pra que comprassem A ideia E eu conversei Um almoço Separado ali Me perguntaram Por que que eu fiz isso Eu falei Eu me sinto Cara Para de chorar Eu me sinto realizado De trabalhar com isso É a minha realização Pessoal E profissional Eu não espero Eu não falei bravo assim Tá gente Tentando me conter Eu não espero mais nada Que vá me realizar De fato Na profissão Eu encontrei Um porto seguro Ali De realização De amizades De companheirismo Com os meus Colegas de bando Que eu amo De verdade E fiz Porque eu Tive uma vivência Muito forte Com o cara Em muito pouco tempo Acho que ele precisava Botar pra fora Antes de ir embora Não sei quantos amigos Ele tinha Não sei se ele Me considerava um amigo Não veio ao caso Também Não tem problema Assim o que eu penso Dele E eu falei Eu tenho Tudo Mas temos um problema Glauco Porque Como é que a gente Transforma isso Numa coisa legal Eu tenho Contato com os filhos E já falaram Que tudo certo Pra Fazer o contrato Como tem que ser Eles já sabem Já Realmente Eu fiquei Perguntando nisso Tipo Tem a parte legal Da parada também De tipo A família tem que aceitar Mas eu imaginei Que ele já tinha Conversado com a família Isso nem ia acontecer A família saber E vão receber Os direitos Conexos Do pai Se vocês Permitirem Tudo bem Eu preciso conversar Com a chefia artística Do estúdio Claro A window E eu recebi A informação Vamos dar Seguimento Ao processo Do projeto Com a voz Do Antônio Moreno Eu tava Dentro do carro Eu tinha ido Fazer a barba Tinha algum compromisso Diferenciado No dia E eu comecei A chorar ali Não acreditando Sabe Porque ia acontecer Uma coisa Que nunca aconteceu Realmente Fernando Não Essa situação Toda do Antônio Moreno E essa dublagem Dele pra Marini Foge Com barba branca É algo Que vai entrar Entrou pra história Da dublagem brasileira É algo Que nem ele falou Nunca aconteceu Antes Então Pô Doideira Pois bem Começamos A temporada E a curiosidade Isso era Agosto pra setembro De 2023 Começamos a temporada E por curiosidade Algumas pessoas Já sabiam Da voz do Antônio Moreno No Barba Branca Um deles Foi o Silvio Giraldi Que é o Shanks Que foi companheiro De direção dele No estúdio Que eles trabalhavam E o Silvio Foi o primeiro Dublador Ali a saber Porque ele foi Dublar o Shanks Parando a Guerra Claro O técnico Que estava comigo Já sabia Também E Perguntou Quem que estava Fazendo Eu falei Você quer saber Agora Quero Pô Era Moreno Que fazia Ele continua Sendo Moreno Como assim Se deu um jeito E colou Várias falas dele Montou as falas dele Não Contei a história Pra ele E ele viu E se pôs a chorar E a cena Que ele viu Durou Dois ou três minutos Mas a gente Só retomou Só iniciou A gravação Com ele Vinte e cinco minutos Depois Porque ele não parava De chorar E Depois disso Vários colegas Das antigas Que contracenavam Ali No mínimo Perguntavam Quem é que estava Fazendo E tal Que tomaram Ciência disso Ficaram chocados A maioria chorou E a cada etapa De bloco Concluída A gente gravava Cinco episódios Por bloco Na época Eu tinha Uma Uma queda De 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 colagem Na colagem Porque eu sabia Que estava se aproximando Do fim Da temporada E aí Aconteceu O último Estava No penúltimo bloco Quase que eu pulei essa etapa Recebi a informação Vamos receber a visita Do cliente No estúdio Eu falei Ah legal Meu estúdio Fica na parte de cima Quem que é o cliente Tipo Não é É um japonês Será que eles contratam Uma empresa brasileira Para essa empresa Contratar um estúdio Será que funciona assim Deve ser E o legal Deve ser Porque existe uma empresa De licenciamento Das coisas que estou aí Tipo One Piece Então O japonês deve Contactar essa empresa De licenciamento E essa empresa De licenciamento Contactar o estúdio Deve ser esse rolê Do estúdio É que A galera da terceira idade Só grava nos estúdios De baixo É tudo preparado Para que seja Para que as gravações Aconteçam nos estúdios Que não precisam É pode ser da Netflix Papo reto Pode ser mesmo Pegar a escada E tudo mais E aí a gente gravou Uma pessoa da terceira idade E o próximo dublador Já tinha avisado Que teve um problema Ele não ia conseguir Concretizar o trabalho Então ele não veio E eu falei Para o meu técnico Vamos continuar editando As falas aqui Colocando no lugar Do Moreno Até porque o cliente Deve estar aí já Eles devem subir No meu estúdio Ver que não tem ninguém E deve seguir para outro E E aí Entraram Eu fiquei meio assustado Mas entrou Mas eu falei Ah Não tem porque ficar assustado É só uma voz Eles não sabem De quem que é Só que ele ouviu E elogiou Ele elogiou A voz Ele falou Muito boa A voz Para o Barba Branca Muito forte Pesado E presença A voz Do Antônio Moreno Para o Barba Branca Ficou perfeita Eu não tinha ouvido ainda Eu ouvi agora A receita que saiu Marina Ford E ficou fantástica Ela tem uma potência Digna de Barba Branca Aí O Hindo falou Foi uma das vozes Mais icônicas Que nós tivemos Na nossa profissão Aí o cliente falou Como assim foi? Ele faleceu Tem um ano Faleceu Mas nós Fechamos Para trabalhar Há pouco tempo E aí Eu comecei A entrar em pânico Internamente Porque é um clima Meio Meio Sério demais Meio sério demais Ele falou Aí soltaram O Glauco Se antecipou E gravou tudo Com Antônio Moreno Antes dele morrer Ficou Limão, né? Rolou um time de Dez segundos De silêncio Eles estavam em três E um deles soltou Fantástico E aí a outra soltou Que incrível E aí Outro meio Meio que se rendeu E passou aquilo E saíram E cumprimentaram E tal E foi passado Para o cliente Que estava tudo certo Em termos contratuais E tudo E saíram Eu virei para o meu colega Até que falei Eu achei que ia Ser expulso Da dublagem Nesse momento Ele falou Cara O cliente Viu E sabe E gostou Falei Vamos continuar Que não aconteceu nada Não animou na cata Não aconteceu nada E a gente seguiu E aí eu Terminei O último bloco Foi a queda minha Porque Foi a despedida Do Barba Branca E a despedida Do Do Moreno No personagem Em termos Daquele discurso Que ele fez Para os piratas Da tripulação dele Foi muito marcante Para mim Porque Parece ele Se despedindo Da dublagem Porque o Moreno Sempre foi A linha de frente Sempre foi O líder De todos os movimentos Que brigaram Por melhorias Da dublagem E o Barba Branca Foi conhecido Como pai de todos E Me acabei De chorar Nesse dia Com a sensação Muito De dever cumprido Sensação de dever cumprido Muito gostosa E triste Ao mesmo tempo De missão cumprida E de que De fato Era o último personagem Que Que Antônio Moreno Interpretou Na dublagem E eu batizo Toda essa história Que vocês Tiveram a paciência De ouvir Ótima história Até agora Eu me sinto muito realizado Não tô preocupado Com julgamentos De ninguém Cara Assim Se alguém julgar Esse caso Como algo ruim A pessoa Meu Deus do céu Tem que ser muito amarga Porque Tipo Pelo amor de Deus Gente De verdade Não tô mais preocupado Em perder Personagem Se eu Tiver que ser assim Por alguma ordem A série Acho que já tá Muito bem encaminhada Claro Sempre Tiramos coelho Da cartola Porque O ampice É muito complexo Sempre uma caixa De surpresa Mas não tem mais medo De perder nada Eu encontrei A minha Finalidade De vida Dentro da profissão Com tudo isso Que aconteceu Então eu batizo Tudo isso Que aconteceu Com o título De Antônio Moreno A voz Que nem A morte Calou Foda Muito obrigado Foda 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 demais Eu recebi Tudo O que podia De vocês Eu vou Ficar por aqui Eu fiz Uma longa Longa Viagem Sabe E Salva Elas Cinema 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 Foi uma boa jornada Eu sou muito grato A vocês Esse é o adeus Meus queridos filhos Lindo de homenagem Tá mano Uma das mais bonitas Homenagens que eu já vi No coração Bom demais Cara 100% Bom demais Ótimo Vídeo Ótima História Né Um ótimo Adeus Antônio Moreno Uma bela homenagem Tá De verdade Emocionante Mano Eu adorei 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 Bom demais Mesmo 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 Tchau 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 Tchau